E que também desliguem seus aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso. Sejam todos bem-vindos à Brasília. Neste momento, damos início à palestra sobre como construir uma gestão de pessoas pautada na diversidade. Para compor a mesa debatedora, convidamos a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Senhora Maria Bernadette Martins de Azevedo Figueroa. Convidamos também a Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Senhora Lívia Maria Santana e Santana Vaz. Me convidamos a Servidora do Conselho Nacional do Ministério Público e integrante do projeto Gestão para a Diversidade, Senhora Vanessa Machado. A Senhora Maria Bernadette Figueroa é bacharela em Direito e especialista em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. É coordenadora do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco, desde dezembro de 2002. Foi coordenadora, no período de 2013 até março de 2018, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo e Diversidade Étnica Cultural do Conselho Nacional do Ministério Público, GT4. Atualmente é integrante do mesmo grupo. Atuou no período de 2009 a 2012 como Conselheira Técnica de Notório Saber do Conselho Estadual da Brita Mulher em Pernambuco. Também atua desde 2016 como Conselheira Técnica de Notório Saber do Comitê das Mulheres Negras Metropolitanas de Pernambuco. Integrante do Grupo de Trabalho em Enfrentamento e Prevenção ao Racismo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, desde março de 2018. Membro do Conselho Construtivo do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, desde abril de 2019. A senhora Lívia Maria Vaz. Bacharela em Comunicação Social, Relações Públicas pela Universidade do Estado da Bahia e em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação e do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e da População LGBT. Coordena o Grupo de Trabalho em Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnica e Cultural. Da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Integra a Comissão Permanente de Direitos Humanos do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais da Justiça. Integra também, como coordenadora, o Grupo de Trabalho de Enfrentamento e Prevenção ao Racismo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Vanessa Machado é cientista política, mestre em Sociologia com especialidade em Gênero e Raça pelo Ministério de Brasília. É servidora do Conselho Nacional do Ministério Público desde 2015. Tem experiência em trabalhar com direitos fundamentais, políticas de ações afirmativas e relações raciais no Brasil. Senhoras e senhores, eu passo a palavra para a senhora Maria Bernadette, que dará início aos trabalhos. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, participando desse congresso de gestão, numa mesa tão empremática para todas e para todos. E eu quero agradecer muito na pessoa do Vanessa, esse grupo de servidoras que estão organizando essa mesa, com esse cuidado, com essa coragem histórica de fazer essa discussão. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e, de uma certa forma, compartilhar um pouco do que é a gente fazer esse tipo de atuação, por conta também de toda uma história, de um trabalho. Mas, sobretudo, eu quero dizer a vocês, todos e todas, que me surpreende, de uma certa forma, que as meninas tenham tido essa disposição, digamos assim, porque a gente sabe a inquietação, a gente sabe o desconforto, a gente sabe a... Eu diria até uma certa animosidade que esses temas normalmente trazem no espaço como esse. Então, é isso que eu queria realçar, dizer que acho muito bacana isso no congresso de gestão. Então, pela primeira vez, está sendo pautada uma questão que afeta especificamente as servidoras e os servidores do Ministério Público, no caso do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigada. Então, a proposta que se coloca dentro de um projeto que as meninas estão desenvolvendo, é como construir uma gestão de pessoas pautadas na diversidade. Essa é a questão. No caso, dentro do Ministério Público ou do Conselho Nacional, como uma referência básica. Então, a pergunta é extremamente difícil de responder, porque é tudo novo, a gente está aprendendo a fazer isso. Então, eu trago apenas para a gente refletir que isso que a gente está propondo agora, é algo que já devia estar completamente estabelecido, porque a gente está falando de uma coisa que está prevista em todas as legislações, na Constituição, todos os tratados internacionais que o Brasil assinou, e se comprometeu com a plataforma de ação como o DUBA, por sinal, esse ano também está num período compreendido da década dos afrodescendentes, 2019, 2014, 2024, se eu não me engano, e justamente para que essas ações sejam mais visibilizadas, elas sejam mais cobradas das instituições para dar efetividade a toda essa normativa. Então, entre os objetivos da agenda do 2030 para o desenvolvimento sustentável, eu trouxe esse objetivo, sim, porque tem muita a ver com o que a gente está tratando, esse 17 objetivo para o desenvolvimento, eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados, indivisíveis e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável, a economia, a econômica, a social e a ambiental. Então, nós temos dentro dessa perspectiva o objetivo 5, que fala em alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Essa é uma meta desse plano do desenvolvimento sustentável, que é a agenda que nós estamos aqui discutindo nesse congresso de gestão. Então, como o objetivo 5.1, fala em acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. E o objetivo 5.5, garantir, dentro dessa perspectiva, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis da tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Eu só queria, por favor, que vocês me avisassem quando estivessem faltando. Quanto minutos antes, por favor? Vou avisar, senhoras e senhores, dez minutos antes. Tá, jóia? Vale. Obrigada, ok. Bom. Bom, gente, então uma breve reflexão sobre a questão do racismo, porque eu, como a gente só tem 15 minutinhos, eu me dividi com o Lívia, que Lívia vai focar mais na questão de gênero e eu me detenho mais na questão de raça, embora as duas questões estejam muito entranhadas, sobretudo quando se fala de mulheres negras, né? Então, nós temos aqui o racismo, para a Grada Quilomba, ela diz que no racismo estão presentes de modo simultâneo três características, para a gente rapidamente refletir. A construção da diferença, né? A pessoa é vista como diferente, devido a sua origem racial ou pertença religiosa. A pessoa difere de um grupo que tem o poder de se definir como norma, no caso, a norma branca. E essas diferenças construídas estão inseparadamente ligadas a valores hierárquicos. Eu sou maior do que você, eu sou mais importante do que você. E também é articulada através do estigma, da desonha e da inferioridade que implicam no processo de naturalização, já que são aplicados a esse estigma a todos os membros do mesmo grupo. É aquela velha história. Isso é coisa de negro, né? Ou de negra. Então, todo mundo do grupo responde coletivamente, como se os valores e as características individuais não importassem. Isso é o racismo, né? Por fim, isso é o preconceito, né? Que é uma das formas de racismo. Por fim, ambos os processos são acompanhados pelo poder. Porque essa é a grande questão. É o poder que significa esse olhar, né? Esse lugar instituído pela sociedade. E eu tenho o poder, porque eu tenho o direito a esse poder, né? Então, o poder, esse poder histórico, político, econômico e social, ele está reiteradamente, repetidamente com essas pessoas, ok? Então, é a combinação, então, desse preconceito e do poder que formam o racismo. É essa combinação que formam o racismo. O preconceito e o poder. Sem essa percepção do poder, a gente pode ter a... Como é que se diz? Pode minimizar o racismo. Porque o racismo é justamente dar essa condição ao outro não negro de se sentir empoderado em relação às pessoas negras. Esse racismo se revela através das diferenças globais na partilha e no acesso a recursos valorizados, tais como a representação política, mídia, emprego, educação, educação, saúde, etc. Esse racismo é estrutural, porque as estruturas oficiais operam de uma maneira que privilegia manifestamente seus sujeitos brancos, colocando membros de outros grupos racializados em desvantagens. Desculpa, ali está radicalizado, mas a palavra é racializado, viu? Em desvantagem visível, fora das estruturas dominantes e o racismo institucional, porque ele implica num fenômeno não apenas ideológico, mas também institucionalizado. Opera num padrão de tratamento desigual no cotidiano das instituições. O machismo e o sexismo, além de todas essas desigualdades e essas hierarquias, as hierarquias se explicitam no machismo e no sexismo estrutural na sociedade e nas instituições e se manifestam de várias formas, na forma de assédio, violência sexual em diversos ambientes, subrepresentação política, criminalização do aborto e educação sexista. Então, o que é que se pode pensar numa perspectiva de mudança desses lugares, dessas práticas? A mudança da cultura institucional racista, machista, homofóbica, passa pela reelaboração de valores para uma mudança de atitudes e práticas estabelecidas. Eu acho que é o que está se tentando fazer. É o que fala o Estatuto da Igualdade Racial no artigo 4º, quando fala da mudança das estruturas das instituições e as reproduções históricas das suas práticas. Esse olhar é o que está se fazendo aqui. Então, criar espaços específicos que possibilitem o compartilhamento dessas buscas significa dar devida visibilidade à situação do cotidiano que muitas vezes provocamos ou nos esforçamos para não enxergar por uma série de razões. Faz de conta que a gente não vê. A gente não só, às vezes, pratica como a gente, às vezes, faz de conta que não fica. Ah, isso não é nada de mais. Então, ter um quadro funcional de pessoas conscientes do valor dessa diversidade também vai se refletir externamente na qualidade do serviço prestado pelo órgão na medida em que somos nós que fazemos as instituições que, com o aparato de nosso cotidiano, influenciamos as suas estruturas, as estruturas institucionais. Nós temos o artigo 127, nunca é demais lembrar, que o Michel Pouco tem esse papel essencial, incumbida a defesa da unidade jurídica, do regime democrata, dos interesses sociais indisponíveis. Embora a gente esteja vivendo um momento extremamente difícil, que o Michel Pouco está sendo... É um momento, realmente, que a gente tem que fazer uma autocrítica muito grande de como estamos nesse papel, nesse lugar. Então, o MP brasileiro, nesse caso especificamente, na obstante do seu compromisso constitucional com a defesa da cidadania e do direito à não discriminação, ele cede-se no contexto de um Estado sexista e racista e reproduz institucionalmente a discriminação que tem o dever de combater. Isso é o que é mais grave, porque nós somos a instituição encarregada pela Constituição, especificamente, de proteger o direito de não ser discriminado. E nós praticamos, porque somos o produto desse Estado racista, dessa Constituição racista. E, então, é justamente essas atitudes, esses momentos, essas reflexões e a prática, a partir disso, que vai fazer com que possamos ter uma instituição mais adequada. Então, por que a criação de um grupo de combate ao racismo, nós estamos lá em Pernambuco desde 2002, justamente porque nós sentimos essa necessidade de combater o racismo institucional, necessidade de ver, reconhecer e capacitar, estimular os integrantes do Ministério Público a definir estratégia de atuação para buscar soluções para promover a inclusão socioeconômica, estudar a formulação e fazer acompanhamento da execução de política de ação afirmativa. E a gente realizou uma pesquisa de gênero em 2010 e foi, assim, muito importante, porque nesse universo foram 850 pessoas que foram respondentes e houve uma constatação de que, na verdade, como outros demais, no Chateau Pernambuco, tem 28% de procuradores e procuradoras negros e 30 e poucos por cento, não me lembro agora, de promotores e promotoras, e servidoras e servidores ficam na faixa de 40%. Isso considerando-se que lá, a Chateau se faz uma grande discussão sobre acima muito tempo, a leitura da pesquisa foi interpretada como, pela antropóloga que analisou, como também uma coisa que as pessoas se reconheceram devido a se falar tanto já àquela altura. Bom, não sei, mas quando você olha, você não vê essas cores lá dentro, realmente, como foi tratado. Enfim, nós vamos, pretendemos atualizar essa pesquisa, mas o GTE, o quadro do Conselho Nacional do Chateau Público, vai fazer agora também, vai determinar que os Ministérios Públicos do Brasil, através de uma resolução que a gente está trabalhando, faça essa reavaliação de onde estão os negros e as pessoas, as leituras dos negros do Chateau Público, e essa resolução 170 do Conselho Nacional exige justamente o cumprimento da lei que determina as cotas raciais dos concursos públicos, que foi preciso uma recomendação, porque o Ministério Público não vinha cumprindo, porque achava que não estava inserido nessa lei, e agora só um comentáriozinho, a gente do Ministério Público é assim, quando é para ter vantagens, a gente está na lei, quando não é para ter, a gente não está na lei, a interpretação é sempre assim. Então, no caso, a lei de cota não era para a gente, porque era a nossa derrubante que tinha que dizer, né? Acabou sendo uma resolução do Conselho Nacional, e é o que estava a lei, de uma enorme resistência dos Estados. Então, conclusão, a percepção desses outros e essas outras, como desiguais e inferiores, está tão impregnada e naturalizada na sociedade, nas instituições, inclusive no Ministério Público Brasileiro, que qualquer movimento, no sentido de alterar esse status, qual é visto, de um modo geral, como algo impertinente, ou como ameaça ao suposto direito, aos espaços de poder tradicionalmente reservados. Portanto, sendo o Ministério Público Brasileiro, o órgão constitucionalmente destinado à promoção e defesa dos direitos, à não discriminação, deve fortalecer uma gestão com diversidade, para adequar-se à prestação de um serviço público cada vez mais eficiente. Então, eu queria finalizar lembrando que a gente está tratando de algo que toda legislação já fala, já prevê, e que é preciso que o Ministério Público, como fiscal da lei, ele seja o primeiro a prestar atenção ao documento da lei. Então, no caso, é importante, sobretudo, o acesso das pessoas, porque quando a gente vai ver onde estão as meninas negras e os meninos negros do Ministério Público, eles ainda nem chegaram. É preciso que a gente cumpra, fundamentalmente, o Ministério Público exerça essa função de fiscalizar, como eles... o acesso dessas pessoas, que é previsto em lei, uma lei federal, e tem uma resolução do Conselho Nacional. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar crítico para essa realidade. E a gente parar de achar que agora está na moda a expressão mimimi, que essa é coisa das pessoas negras, isso não é tão importante assim, mas cada um e cada uma sabem exatamente o que é preciso para chegar até algum lugar. E o lugar das pessoas negras, ele é constantemente, a caminhada é constantemente interrompida pelo racismo. Essa é a grande questão. Esse racismo, ele interfere desde a hora que a pessoa nasce até a hora que a pessoa morre. Então, é preciso que a gente preste atenção com uma demanda importante da agenda do Ministério Público brasileiro e que a gente preste atenção a esse grupo que está se formando aqui, que pode ser uma excelente referência para o Ministério Público brasileiro, como um todo, de como fazer esse enfrentamento. Porque à medida que nós nos tornamos mais diversos, mais plural, nós vamos prestar um serviço público muito mais apropriado à sociedade brasileira. Muito obrigada e a gente continua aqui para a disposição. Bom, boa tarde a todos e a todas. Estava perguntando que se eu me passar a palavra, não sei se eu ia tomar, mas tomei. Então, começar assim mesmo. Primeiro, eu queria parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público por esse evento e dizer do meu orgulho de estar compondo essa mesa com a Vanessa e com a Bernadette. Vocês vão te convir que não é uma mesa comum no Ministério Público brasileiro, uma mesa com três mulheres negras, né? Infelizmente, ainda não é o natural para a nossa realidade estrutura interna e também, infelizmente, para o serviço que a gente presta para a sociedade. Então, eu queria iniciar falando, repetindo, o que Grada Quilomba, também vou citar Grada Quilomba, diz, quando ela fala o seguinte. Uma mulher negra, ela se diz uma mulher negra. É uma questão de identidade e num país como o nosso, racista, sexista, passista, ela tem uma questão de sobrevivência. Uma mulher branca, ela se diz simplesmente uma mulher. Que ela é o padrão do que é ser mulher. E daí a gente dizer que também a noção de gênero, de violência contra a mulher, desigualdade contra a mulher, é também racializada. E o homem branco, por sua vez, ele se diz a pessoa. Ele é o padrão do que é ser a pessoa. E o nosso direito foi construído nesse padrão. Então, eu gosto de refletir sobre dois documentos históricos, muito importantes, para a gente entender um pouquinho como o direito também continua hierarquizando as pessoas e não promovendo a emancipação de todas as pessoas igualitariamente como deveria. O primeiro documento é a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. Um documento que universaliza direitos humanos. E a gente recordando os artigos dessa declaração, a gente sempre tem toda pessoa tem direito à vida, toda pessoa tem direito à liberdade. Eu recordo principalmente o artigo 13 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala do direito à liberdade. Diz lá, toda pessoa tem direito à liberdade. Tem o direito de estar no seu território, de permanecer, dele sair, para ele regressar. E se a gente for pegar o contexto histórico desse documento, 1948, nós vamos nos recordar que os países africanos colonizados estavam todos ainda sobre o julgo colonial. Então, para quem esse direito à liberdade estava sendo realmente universalizado e considerado? Parece muito mais um aval para o colonizador, para o europeu, para esse padrão de homem que a grada quilomba fala, que é o homem branco, que se diz a pessoa, continuar invadindo e colonizando os países ditos inferiores, porque vivenciados e ocupados e experienciados por pessoas negras. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí, comparar esse documento, que é um documento, sim, muito importante, ele, pelo menos, busca um padrão de universalização de direitos, com a Constituição haitiana de 1805, que é um documento muito importante, mas que eu tenho certeza que poucas pessoas aqui conhecem. Essa Constituição, ela é resultado da Revolução haitiana. Uma revolução forjada por escravizados e ex-escravizados contra o maior exército daquela época, que era o exército francês liderado por Napoleão Bonaparte. Então, foi muita ousadia do Haiti aplicar-se os princípios da Revolução Francesa, pelos negros para os negros. E essa Constituição é o primeiro documento nas Américas a declarar a independência em relação a uma colônia europeia. E é o primeiro documento a dizer que a escravidão está extinta para sempre. Se vocês forem lá no texto dessa Constituição, que, aliás, é um texto difícil de encontrar, porque se vocês forem procurar qualquer Constituição europeia de qualquer época da história, vocês vão encontrar em PDF traduzido para todas as línguas. Mas essa Constituição é uma Constituição difícil de encontrar. E a gente está falando também de racismo quando a gente fala isso. E lá vem dizendo, está extinta a escravidão para sempre. E nós não consideramos esse documento um documento de direitos humanos. Nós sequer sabemos a existência desse documento e não discutimos esse documento nas faculdades de Direito no nosso país. Porque o nosso ensino também é epistemicida, é um ensino eurocêntrico, branco-cítrico. Então, é importante que a gente tenha essa reflexão para entender que o sistema de justiça ainda se pauta por essa realidade branco-cêntrica. E que é importante que a gente realmente tenha um olhar crítico e uma atuação crítica para que a gente possa promover direitos para todas as pessoas, efetivamente. Então, é importante também, nessa mesma perspectiva, a gente falar em interseccionalidade. Carla Cotirene, no livro O que é a interseccionalidade? da coleção Feminismos Plurais, da filósofa Jamila Ribeiro, traz uma concepção muito interessante. Ela fala que a interseccionalidade é como se fosse uma encruzilhada. Por que é uma encruzilhada? Vejam só, ser mulher numa sociedade como essa nossa brasileira, que tanto mata mulheres por feminicídio, todos os dias, é uma opressão muito grande. Então, é como se passasse uma via com veículos, e eu estou no meio dessa via. E esses veículos que passam são a opressão, que subjugam a mulher, de um modo geral. Se eu considero também a opressão do racismo, eu tenho uma outra via que se cruza com essa primeira via. Então, são duas opressões que se sobrepõem. E, nesse contexto, se as mulheres brancas não consideram a questão do racismo como uma opressão que se sobrepõe, que se soma à desigualdade de gênero em relação à mulher negra, elas acabam também repetindo essa opressão. Então, é importante que a gente tenha essas visões de interseccionalidade. Se eu falei aqui numa mulher negra, duas vias, uma encruzilhada já muito difícil, se eu falar numa mulher negra nordestina, eu trago mais uma intersecção. Uma mulher negra nordestina transexual, eu trago uma outra intersecção. Uma mulher negra nordestina transexual, candomblessista. Imaginem quantas opressões esmagam essa pessoa diariamente e que são as pessoas mais vulnerabilizadas e que, portanto, precisam mais da nossa atuação. Mais da nossa atuação enquanto instituição vocacionada para defender o Estado Democrático e Direito. Não há como falar, efetivamente, de democracia se as instituições públicas e privadas não refletem a diversidade da sua população. E as nossas instituições não refletem essa diversidade. Quando a gente fala em diversidade, eu queria focar em três itens, em três vertentes, nós tínhamos muitas, que, primeiro, a diversidade étnico-racial, que a doutora Bernadette já explorou bastante, mas eu vou falar um pouco mais. Depois, a diversidade religiosa e, por fim, a diversidade de gênero. E quando eu falo diversidade de gênero, eu não estou falando só de mulher. Eu não estou falando aqui de binarismo e isso vai ficar claro para vocês em uma figura que eu vou mostrar daqui a pouco. Em relação à diversidade étnico-racial, para não me estender muito, que eu já falei um pouco da questão do epistemicídio, da história, vamos considerar as informações dos dados veiculados pelo mapa da violência de 2019. Esse mapa, ele só confirma tudo o que a gente já conhece historicamente. 131 anos após a declaração da abolição da escravatura, a gente tem um país no qual o fator raça determina todas as desigualdades. Ainda. E o Ministério Público tem pouquíssimos núcleos especializados para o combate ao racismo, para se preocupar com essa questão que é estruturante. Esse mapa da violência dá conta de que as pessoas que sofrem homicídio são a maioria pessoas negras. Se trouxermos a intersecção de gênero, são mulheres negras. Se falarmos em mortalidade infantil, crianças negras. As mulheres negras nesse país são as maiores vítimas de todos os tipos de violência. Violência sexual, violência obstétrica, mortalidade materna, feminicídios. E isso se reflete na nossa atuação quando nós colocamos uma venda e nos negamos a enxergar essas especificidades e opressões. Tem um ato da violência de 2015 que é muito conhecido que ele traz um período de estudos de 10 anos, de 2003 a 2013. E ele conclui que nesse período houve uma redução de 9,8% dos feminicídios de mulheres brancas. Nesse mesmo período houve um aumento dos feminicídios de mulheres negras em 54%. O que acontece com a Lei Mariana Penha, uma lei desenhada e pensada para ser universal para atender a todas as mulheres que não conseguem atender as mulheres negras nesse país, que são as mulheres mais vulnerabilizadas. Então, esse mapa é um mapa muito recente e que infelizmente mostra como a gente evoluiu muito pouco nessa esfera da questão étnico-racial na busca pela igualdade. Quando a gente fala em liberdade religiosa e liberdade de crença, aliás, porque até a não-crença também deve ser preservada para aqueles que não têm crença, a gente se depara ainda com prédios públicos e prédios públicos do sistema de justiça ou assentando cruzes, bíblias. De que forma nós atendemos a diversidade religiosa da nossa população se nós estamos ali também violando o Estado laico? Porque, pelo Estado laico, todas as religiões devem ter sol fértil para crescer, para gerar frutos, mas o Estado não deve confundir. Então, não há religião oficial, mas também o servidor público que, embora possa ter sua religião, não há nenhum problema, ele também tem a liberdade de crença, ele não pode privilegiar nem endossar nenhuma religião na sua atuação funcional. E nós sabemos que isso vem acontecendo no Brasil de uma forma orquestrada, de uma forma muito orquestrada. E essa violação do Estado laico legitima a violência que vem acontecendo, o ódio religioso que está se alastrando no nosso país, vejam o caso do Rio de Janeiro, o que nós temos presenciado, um terrorismo religioso, efetivamente. E, por fim, a diversidade de gênero. Eu queria colocar aquele bonequinho que eu deixei à disposição e para que a gente visualize isso aqui e entenda como é importante. Porque eu acho que a primeira boa impressão que eu tenho de um servidor público, de um membro do Ministério Público é a boa vontade de aprender aquilo que não sabem. E como é que nós vamos ter um atendimento para a diversidade se nós não temos sequer a boa vontade de reconhecer que não sabemos e de aprender algo que não sabemos? Então, quando se fala em diversidade de gênero, nós percebemos uma dificuldade dos membros do Ministério Público em tratar do assunto. E o Ministério da Bahia tem um grupo especial que trabalha para a Universidade de Gênero, o GEDEM, de Apoio da Mulher e População LGBT. E a gente fez um cardzinho, eles estão tentando colocar ali, eu mostro já já, mas que explica as diferenças entre expressão de gênero e a expressão de gênero é a forma como você se apresenta publicamente, seja por vestimentas, seja a forma de você falar, de se portar publicamente e essa expressão de gênero não necessariamente vincula a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero ou o seu sexo biológico. São quatro coisas diferentes. Então, eu vou fazendo a figurinha enquanto ela não aparece ali. Vejam só, a identidade de gênero ela está ligada ao nosso cérebro porque é a forma como a gente se identifica psicologicamente e socialmente e independe do sexo biológico. Então, o sexo biológico está ligado à genitália, à vagina ou pênis e aí o masculino ou feminino e a identidade de gênero ou cérebro, a forma como eu me identifico independentemente desse sexo biológico. Então, eu posso dizer que eu, Lívia, sou uma mulher cisgênero heterossexual. Por que isso? Porque eu nasci com uma vagina. Quando eu nasci, me atribuíram um gênero que é mulher por conta dessa vagina, mas só que não necessariamente e eu me identifico com esse mesmo gênero. Então, eu sou uma mulher cisgênero. Só que há pessoas que nascem com um sexo, uma genitália que não corresponde à sua identidade de gênero. Então, se eu nasci mulher, tenho vagina, mas me identifico como um homem psicologicamente, socialmente, e o bonequinho está aqui, então, eu sou uma pessoa transexual, um homem trans. E essas questões todas que eu coloquei até agora, a expressão de gênero, que é o todo, o sexo biológico e a identidade de gênero não se confundem com a orientação sexual. Eu posso ser um homem trans, traduzindo novamente, eu tenho vagina, mas me identifico socialmente e psicologicamente como um homem, por isso sou um homem trans e posso ser um homem trans homossexual e me relacionar com outros homens. Por isso a figura está associada ao coração. É a atração sexual e sentimental que eu tenho por outras pessoas. Se for do mesmo sexo, eu sou homossexual, sexo oposto, heterossexual. Pelos dois sexos, eu sou bissexual. Isso aqui é de fundamental importância para que a gente possa atender realmente à diversidade. Veja uma situação que eu atendi na semana passada. Eu atendi um homem trans grávido. Ou seja, uma pessoa que nasceu com a vagina enquanto genitalia, a qual a família, a sociedade atribuiu o gênero feminino por isso, mas que se identifica socialmente, psicologicamente, como um homem, é um homem trans, mas continua com vagina. E ela, ele, essa pessoa, esse homem trans, tem um relacionamento com uma mulher trans que mantém a sua genitalia pênis. E, portanto, tiveram um filho naturalmente. Terão um filho naturalmente, porque ele está com oito meses de gestação. Eu até brinquei para ele até uma boa hora. Ele fez boa hora para a senhora também. E é isso que é trabalhar com a diversidade. A começar por atender e respeitar o nome social. Mas não basta. Não basta a gente ter um ato normativo dentro do Ministério Público, e eu acho que poucos aqui devem já ter um ato normativo que reconhece o nome social dos servidores e também dos assistidos e assistidas. Mas não adianta se a gente não muda o sistema. E na hora que a pessoa entra no Ministério Público tem que colocar lá o crachazinho com o nome do registro. Outra questão interessante, importante, fundamental em relação à diversidade de gênero. E que aconteceu com o PEL, que é o homem trans grávido que eu atendi, e que pode acontecer com outras pessoas trans. Nós temos uma decisão recente do STF que permite alteração do nome gênero na certidão de nascimento e casamento nos registros, sem necessidade de decisão judicial. Então, no próprio cartório isso faz isso. Nós, inclusive, fizemos um mutirão lá com mais de 100 pessoas que fizeram alteração do nome gênero. Mas o sistema do SUS não está adaptado para isso. Como a ECTEL, que é o homem trans gestante gestante que eu atendi, vai fazer um parto cesário no SUS. Não consegue, não autoriza. Por quê? Porque o nome é masculino, o gênero é homem. E o sistema do SUS não aceita que o homem faça um parto. Assim como não aceita que uma mulher trans precise de cuidados de urologia. Essas pessoas vão morrer enquanto a gente espera adaptar o sistema do SUS. Então é muito importante que a gente tenha esses conhecimentos para que a gente realmente possa atender as pessoas na sua diversidade. E aí, partindo para o final e essas reflexões que eu quero trazer para vocês, será que o sistema de justiça está preparado para atender essa diversidade? Você pode colocar outra figura? Nosso sistema de justiça ele é diverso? Quando nós falamos em pessoas negras, em mulheres, pessoas transexuais, pessoas de todas as religiões crenças ou sem nenhuma crença, essa foto aqui é a foto da composição do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se eu não estivesse aqui falando com vocês sobre esses temas, vocês iam achar isso aqui natural. Sai um pouquinho da tela. Vocês iam achar essa figura certamente natural. Essa figura tem praticamente só homens, a gente conta nos dedos as mulheres que tem ali, e é o Tribunal de Justiça do Brasil que tem maior composição em números, e não tem nenhuma pessoa negra. como uma população de negros de 54% que nós temos no Brasil. Será que esse sistema de justiça está preparado para atender essa diversidade que nós temos na população? O Ministério Público brasileiro não tem pesquisa sobre isso da forma como deveria ter. Mas há uma pesquisa do SESEC de 2017 que dá conta de que o Ministério Público brasileiro é formado por 70% de homens, 76% de pessoas brancas e 60% de pessoas oriundas das elites, classes sociais altas. Então, eu deixo essa reflexão para vocês. quem somos nós como Ministério Público? Qual o Ministério Público que nós queremos ser? E qual é o Ministério Público que a nossa sociedade precisa que nós sejamos? Muito obrigada. Bom, boa tarde. Boa tarde. Vou falar daqui para acompanhar nas slides. Meu nome é Vanessa Machado, eu sou servidora do Conselho Nacional do Ministério Público, trabalho lá desde 2015 e essa sala, esse espaço para a gente discutir sobre a diversidade foi um pedido de servidoras do Conselho Nacional do Ministério Público. nós estamos trabalhando num projeto que se chama Projeto de Gestão para a Diversidade que inclusive tem como nossa patrocinadora a doutora Cristina Mello, secretária-geral do Conselho, a quem a gente agradece por ter oferecido, estar oferecendo todas as oportunidades para a gente desenvolver o que a gente tem se proposto de pensar a gestão do CNMP em prol da diversidade. No dia 8 de março desse ano, ocorreu um evento no Dia da Mulher, lá no Conselho Nacional do Ministério Público e a partir desse evento a gente viu a necessidade de aprofundar as discussões sobre gênero, sobre raça, sobre pessoa LGBT, sobre pessoa com deficiência dentro do Conselho Nacional. Algumas servidoras se juntaram e propuseram um projeto que vocês podem ver a nossa imagem aqui, que é esse projeto de ação para a diversidade. somos sete servidoras que estão trabalhando nesse projeto e eu faço questão de mencionar o nome de cada uma delas. Ana Beatriz Catelan, Fernanda Filgueiras, Lígia Lopes, Jaqueline Barbosa, Hannah Twin e eu somos as responsáveis pelo projeto que eu vou apresentar brevemente para vocês. A estrutura do projeto se divide em três eixos. O eixo 1, que trata de gestão de pessoas, visa compreender a participação de mulheres, LGBT, negros e pessoas com deficiências no quadro institucional do Conselho. E também se propõe a fazer um treinamento com as chefias relacionado a essa temática de respeito à diversidade. O tópico 2, o eixo 2, é o eixo de cultura institucional, que visa buscar a reflexão e desconstruir alguns estereótipos, conforme já mencionados pela doutora Bernadette, pela doutora Lívia, e incentivar a formação de novos valores mais integrativos e sistêmicos dentro do órgão. E o eixo 3, é o eixo de atuação institucional, que trabalhará na construção de minutos de normativos promotores de igualdade e também na construção de um fluxo relacionado à temática do assédio, tanto assédio moral como assédio sexual. Neste momento, a gente não vai conseguir aprofundar muito sobre os eixos do projeto, sobre as atividades que a gente tem desenvolvido, mas eu trouxe aqui para essa apresentação uma das atividades que a gente já desenvolveu, que foi a produção do relatório de perfil dos colaboradores da casa. Conforme a doutora Lívia mencionou, a produção de dados, às vezes, não é muito frequente dentro do Ministério Público. E no CNMP, a gente tem, obviamente, os dados da gestão de pessoas, mas a gente não tinha a produção ainda de informações a respeito desses dados. Tivemos acesso, então, a dados de 506 colaboradores. Buscamos, desde conselheiros, temos, essas informações foram tratadas e são informações desde conselheiros até terceirizados do Conselho Nacional do Ministério Público. E os dados gerais nos indicam que a idade média dos colaboradores é de 35 anos, sendo que para conselheiros é de 46 anos, a escolaridade da maioria deles é ensino superior ou especialização e o estado civil 47% casados e 45% solteiros. A gente buscou também fazer essa discriminação nas temáticas da diversidade, que é o nosso objetivo. Então, abordando a questão de gênero, a gente conseguiu chegar à informação de que nos cargos mais altos do Conselho, 73% dos ocupantes são do sexo masculino. Entre os servidores, 52% são homens e 48% são mulheres. Há um pouco mais de equidade aí. E entre os terceirizados, aproximadamente 60% são homens. Sobre a questão de sexualidade, orientação sexual, não existem informações produzidas no banco de dados do Conselho. Inclusive, essa foi uma das sugestões que a gente encaminhou para a administração. Sobre a temática racial, o banco de dados do Conselho Nacional do Ministério Público possui o campo cor-raça e analisando esses dados, a gente chegou a informações de que nos cargos mais altos, 76% dos colaboradores são brancos. Ao passo que, entre os servidores, ao passo que, entre os terceirizados, 75% se autodeclaram negros. Então, no serviço, como a gente pode notar, nos serviços de garçonaria, nos serviços de limpeza, nos serviços de motorista, 75% dos colaboradores são negros. E no serviço de maior poder, 76% se autodeclaram brancos. Entre os servidores, a gente pode notar os dados indicam que 62% são brancos, 28% negros, 3% amarelos e temos 7% não declarados. Como pessoas com deficiências, apenas 3,5% dos colaboradores do Conselho têm, nos dados cadastrais, dito que são pessoas com deficiência. Isso, a gente não conseguiu identificar nem membros do Ministério Público, nem terceirizados, identificados como pessoas com deficiência. Isso é um indicativo de que são os servidores essas pessoas que compõem esses 3% de pessoas com deficiência. O que indica que provavelmente essas pessoas ingressaram no serviço público por meio de ações afirmativas, por meio das cotas para concursos e demonstra como esse tipo de política é importante para incluir parcelas da sociedade que muitas vezes são alijadas de espaços como o mercado de trabalho, por exemplo. Bom, não será possível aprofundar muito para a gente discutir aqui sobre diversidade, gênero, diversidade e raça. A doutora Lívia já falou sobre isso muito bem também. Mas a gente quis trazer essas informações, esses dados do perfil dos colaboradores justamente para incentivar as pessoas responsáveis por gestão de pessoas no Ministério Público a produzir um diagnóstico, um retrato sobre como tem sido o perfil dos colaboradores dos órgãos dos Ministérios Públicos e sobre como que nós podemos prestar um serviço melhor para a sociedade. Com um quadro de colaboradores mais diversificado, muito provavelmente a gente vai conseguir oferecer serviços muito mais alinhados com o que são as expectativas da sociedade, tendo inclusive mais sensibilidade para receber as demandas como mesmo informou a doutora Lívia aqui. Eu trouxe algumas referências de bibliografias, de notícias que tratam dessa temática da diversidade. Eu gostaria de agradecer muito a presença, a escuta atenta de vocês. Acho que não conseguimos ter um tempinho para perguntas ou talvez conseguimos? Lídia? Não, mas a gente pode ir para mim abrir e ir para passar a sua vida? Sim. Vou deixar aqui os e-mails do grupo de gestão para a diversidade. Agradeço muito a presença de vocês e a escuta atenta. Obrigada. Obrigada, gente. Eu sinto muito pela história de não poder fazer perguntas porque a gente acabou atrasando um pouco. Se vocês tiverem alguma questão, a gente pode caminhar depois para as promotoras. Tudo bem? só um vídeo pode fazer pergunta para fazer só um. Os dados estão disponíveis? Os dados que a gente está apresentando? Tem gente perguntando como que a gente vai disponibilizar. Em breve vai estar no site. Em breve vai estar no site. Eu queria expor novamente os e-mails para eu conseguir pegar. Vamos lá. Senhoras e senhores, sendo assim, damos por encerrado essa primeira mesa debatadora e agradecemos a senhora Maria Bernadette, agradecemos a senhora Lívia Maria e também a Vanessa Machado por suas participações. Obrigada.